captura esse camarada aqui hoje pela manhã o rato gabiru é uma espécie de praga ele sobre ele vive em terreno e terrenos baldios paredes de casa teto onde eles possam esconder ele se esconde são roedores que se alimenta de vários tipos de alimento por exemplo queijo carne cereais eles come tudo esse aqui é um macho é um filhote certo pois o adulto é maior do que esse aqui ainda olha os dentes dele ele tem os dentes bastante compridos e afiados tem uma espécie de bigode a mordida dele dói bastante além de doer pode trazer consequências é doenças pois eles têm uma boca bastante cheia de bactérias de vida eles comer todo tipo de de alimento é eles quando tem seus filhotes eles têm uma ninhada de aproximadamente 8 a 10 pequenos filhotes tem que ter bastante cuidado com a mordida dele do rato gabiru existe esse aqui é o rato gabiru maior existe o rato conhecemos aqui como rato da peste o famoso catito é bem menor e eu vou tentar pegar ele aqui pela cauda certo a a a a a a a a a Tô tendo um certo cuidado, pois ele pode me morder e a mordida de um camarada desse aqui não é muito boa, não é muito bom para mim. A mordida dele dói bastante e como eu falei, é uma mordida que pode trazer algum tipo de doença a nós seres humanos, mas ele tá capturado, tá querendo fugir a todo custo, mas não vai fugir, mas registro para o canal, se você tiver gostado, curta, compartilhe com os amigos, deixe o like, ajude o canal Oderlan Silva Coisas da Natureza a ganhar novos seguidores.